O arrependido e o seu coração apontam para Deus, um retorno ao seu reino e ao serviço de Deus. Onde estão as tuas obras? O Senhor Jesus disse que as nossas obras, elas devem ser notórias para que os homens glorifiquem a Deus. O que você tem feito para Deus? O que você tem feito para que naquele grande dia o Senhor possa lhe recompensar? O que você tem feito para Deus? E quando eu falo fazer para Deus, eu não quero fazer uma dicotomia do secular e do sagrado. Pois o pensamento correto é de que tudo é para Deus. Se você é uma manicure, se você é uma dona de casa, se você é um médico, se você é um enfermeiro. Como você está tratando a sua vocação? Como você está tratando o serviço que Deus lhe deu em suas mãos? As mães? Será que você tem mudado a sua postura com relação aos seus filhos? Educado, trazido ao culto, lida as escrituras com ele. Ao marido, como você tem tratado, quais são as suas obras com respeito a sua esposa? Há uma ordem direta do Senhor, que o marido deve santificar a vida da sua esposa. Você que é o cabeça, aquele que foi designado por Deus a executar esse serviço no seu lar. E assim também a esposa, como é que você tem lidado com o seu marido? Com a sua posição, minha irmã, de dona de casa? Ou, se não for dona de casa, com respeito a auxiliar o seu marido? Quando estamos experimentando essa conversão, esse arrependimento verdadeiro, mudanças acontecem no nosso dia a dia.